Desde o final dos anos 90 e aumento do consumo de metais, a indústria mineral via necessidade de um crescimento a ritmo acelerado para suprir as demandas mundiais. Tal crescimento da indústria mineral vinha provocando a resistência progressiva das populações impactadas, principalmente na América Latina e na África, mas não só também na periferia da Europa, como em Portugal e Espanha. Nesse espectro, a Companhia Vale do Rio Doce, a CVRD, necessitava de uma mudança da cultura de estatal para a privada. Assim, iria precisar de uma gestão que a levasse empresa a outro patamar. Daí surgiu um homem, a qual seu conhecimento e capacidade de observar mais do que os olhos podiam ver, seria crucial para se tornar uma das maiores empresas do mundo. Estamos falando de Roger Agnelli e nesse Minidoc será em sua homenagem. Se você não conhece esse grande homem da mineração, te convido a ficar até o final e descobrir a importância dele na história da indústria mineral do Brasil e do mundo. Meu nome é Johnny Peterson e esse é o Minidoc do Podcast da Mineração. Roger Agnelli nasceu em 3 de maio de 1959 em São Paulo. O paulista era formado em economia pela Fundação Armando Álvares Penteado e desenvolveu sua carreira profissional no Grupo Bradesco como analista de investimentos em março de 1981, antes mesmo de se formar em economia. Destacou-se nessa empresa pelo seu perfil negociador, mas também com atitude agressiva e pela forma como se comunicava interna e externamente ao banco. Dessa forma, a comunicação foi um grande trunfo de Roger, pois ele era uma das poucas pessoas naquele momento no grupo que falava inglês fluentemente. Isso possibilitou que desempenhasse papel no processo de internacionalização do mercado de capitais, se tornando uma peça-chave no processo de integração mundial dos mercados financeiros, já que era uma realidade. Em 1998, assumiu a direção executiva do banco, onde permaneceu até 2000, ano em que se tornou presidente e CEO da Bradespa, empresa criada pelo Bradesco para cuidar dos investimentos do banco em outros negócios. E uma das principais acionistas era a Companhia Vale do Rio Doce. Ele também foi membro e conselheiro de administração de importantes empresas no país e no exterior, entre elas, Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Companhia de Força e Luz, a CPFL, Latasa, Suzano, Petroquímica, Brasmotor, Rio Grande Energia, VBC Energia SA, Duke Energy Expectra Energy, entre muitas outras. O início dos anos 90 foi marcado por recorde de produção na CVRD. A empresa alcançou importantes certificações internacionais e avançou em suas práticas de desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Toda essa evolução permitiu a conquista de novos mercados, notavelmente a China. A empresa também prosseguia nos seus planos de diversificação, apostando em commodities como manganês, ouro, cobre e alumínio. Entretanto, a economia do Brasil passava por um momento difícil. O país enfrentava uma inflação galopante, que só foi resolvida em 1994 com a introdução do Plano Real. No entanto, a estabilidade da moeda não trouxe crescimento econômico de imediato. Já em 1995, a balança comercial brasileira registrava déficit e a situação se agravou nos anos seguintes. Para enfrentar a situação, o governo federal intensificou seus projetos de desestatização, com a intenção de aumentar o fluxo de capitais no mercado e amortizar os efeitos das dívidas externas. Assim, era montado o cenário para um dos acontecimentos mais importantes da história da empresa, sua privatização em 1997. Em 1997, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, a Vale do Rio Doce foi privatizada no Programa Nacional de Estatização. Foi um processo conturbado, já que muitos grupos defendiam a manutenção das estatais. Um consórcio formado pelo Banco Bradesco, pelo empresário Benjamin Stenbrum, um dos sócios majoritários da CSN, e por outros investidores, foi o vencedor do leilão. E a partir daí, diversas medidas foram tomadas para transformar a companhia Vale do Rio Doce mais eficiente e lucrativa. Também em 1997, ocorreu a segunda etapa da privatização da companhia, com a venda de partes do seu capital a seus empregados. E a terceira e última etapa ocorreu no início dos anos 2000, quando milhares de pessoas em todo o país puderam utilizar parte do recurso do Fundo de Garantia, o Tempo de Serviço, o FGTS, para adquirir ações da companhia. Era claro que os desafios da empresa na sua condição estatal eram muitos, e vencê-las demandaria de seus novos administradores, além de empenho, muito talento, qualidade que Roger tinha de sobra. Iniciando assim em 2001, sua história com a Companhia Vale do Rio Doce, assumindo a presidência da mineradora. O mundo, o Brasil e a própria companhia já haviam passado por grandes transformações, fazendo a gestão de Agnelli uma das mais exitosas da companhia ao transformar a estatal pesada em uma gigante ousada e diversificada. O executivo alcançou patamares altíssimos na escala da fama do seleto mundo de negócios globais. Logo que assumiu o comando da Companhia Vale do Rio Doce em 2001, ordenou a mudança da sala do quartel-general para o mesmo modelo de mesão do Bradesco. A Vale não tem cargo de presidente e vice-presidente, e sim diretor-presidente e diretores executivos. Estes passaram a se sentar na mesma sala que ele, e isso ajudou a criar sinergia e rapidez nas decisões. Já nos primeiros anos de gestão, a CVRD continuava com a estrutura adquirida nos tempos de estatal, e perderam o foco em seu principal negócio, a mineração. Mas após vender 12 ativos como papel e celulose, navegação, florestas e fertilizantes, Agnello passou a ampliar seu portfólio de minério de ferro com a compra da Samarco, Samitri, Ferteco e KM. As três principais divergências que Agnello se deparou no início de sua gestão foram as divergências com o Steinbrush da CSN e os demais administradores da Companhia Vale do Rio Doce quanto ao rumo estratégico do negócio, também convencer os acionistas acerca de um plano estratégico que focasse somente as áreas de mineração e logística e, por fim, desvincular a imagem da empresa privatizada com a época do estatal. Na medida em que Roger Agnello ascendia na empresa, cada habilidade se tornava expressiva naquele momento. No início da carreira, o que contou foram os relacionamentos conquistados, prevalecendo a habilidade humana do executivo. Na reestruturação da empresa, contou com a experiência de Agnello adquirida no Bradesco e também a formação em economia ajudou o mundo. Em 2001, a empresa buscando parceria com seus vizinhos sul-americanos para explorar commodities cuja exploração no Brasil era pequena, a CVRD firmou uma joint venture com a chilena Codel, a maior produtora de cobre do mundo. Ainda no início da década, a CVRD foi buscar parceiros ainda mais longe, adquirindo da parte da GIC, empresa que é a maior pelotizadora independente do mundo. Localizada no Bahrein, uma pequena ilha no Golfo Pérsico, a GIC contava com clientes na região do Golfo Arábico, na Ásia e no Norte da África. Com a reestruturação e foco no negócio, em 2003, Agnello alcança o marco histórico, tornando a companhia Vale do Rio Doce a maior empresa privada da América Latina. O ano de 2004 foi especialmente positivo, a companhia registrou o maior lucro de sua história, somando R$ 6,46 bilhões. Entre 2001 e 2004, a empresa exportou mais de R$ 16 bilhões, o que fez ela a maior exportadora líquida do país no período, sendo responsável por mais de 18% do superávit da balança comercial do país. Ainda em 2004, a CVRD chegou à China, com investimento de US$ 10,6 milhões. Ela participou junto com os sócios japoneses da criação da Shandong Yukwang International Company. Em 2005, a companhia Vale do Rio Doce se torna a primeira empresa brasileira a obter o Investment Grade. Foi a primeira vez que as agências de classificação consideram a empresa brasileira uma classificação superior ao risco soberano do país. A aquisição internacional mais notável no período de Agnello foi sem dúvida a da canadense Inco. Na época, a Inco detinha as maiores reservas mundiais de níquel e era a segunda maior produtora global dessa comodidade. A compra foi aprovada pelas autoridades canadenses em outubro de 2006 e o valor total investido foi de US$ 18,24 bilhões, fazendo desta a maior aquisição na América Latina. A negociação entre a CVRD e a Inco foi o quinto maior negócio no mundo em 2006. Nesse ano, a empresa respondeu por 50% dos investimentos feitos por empresas brasileiras. A compra serviu para diversificar ainda mais a CVRD, que com ela se tornou a segunda maior produtora global de níquel, com produção de 250 mil.6 toneladas de minério. O minério de ferro continuou sendo o principal produto da companhia, respondendo por 48% da sua receita bruta. Porém, o níquel ganhou espaço e passou a representar 26% dos negócios da Vale em 2006. Em 2007, foi a vez da CVRD se internacionalizar para a Austrália, onde adquiriu a AMCI, mineradora que operava vários ativos de carvão por mais de US$ 650 milhões, fazendo a CVRD subir-se da quarta para a segunda maior mineradora do mundo. Outra importante mudança na empresa durante a gestão de Roger, que teve origem em seu desejo de se tornar uma empresa global, foi a alteração de seu nome. Em 29 de novembro de 2007, a companhia anunciou que passaria a ser chamada apenas de Vale. Entre as razões para a mudança de nome, está o fato de que a Vale é uma palavra facilmente lida e entendida em todo o mundo. A mudança no nome foi acompanhada também por uma mudança no logotipo. O desenho traz a letra V estilizada. A fácil leitura visual do símbolo também mirava o mercado global. Outro grande passo rumo à internacionalização encabeçada por Agnelli foi a chegada a Moçambique, onde a Vale venceu a licitação para explorar a maior província carbonífera ainda não explorada do mundo. O projeto Moatize foi iniciado em 2008 e envolveu não só a construção da mina, mas também uma grande estrutura logística, até então inexistente no país. Também em 2008, a Vale fechou parceria com o governo de Oman. Uma planta de pelotização de minério foi estabelecida no país para atender melhor as características dos fornos predominantemente das siderurgias na região do Oriente Médio. Outro marco em 2008 foi a Vale ser a única empresa da América Latina listada no Carbon Disclosure Leadership Index, que em tradução literal é o Índice de Liderança sobre Divulgação de Carbono, pelo reconhecimento claro da estratégia de proteção climática e redução de CO2. Em 2009, Roger Agnelli foi considerado um dos 100 brasileiros mais influentes naquele ano. Em 2010, a Vale chegaria a Guiné, onde estaria executando o maior projeto de minério de ferro, interligado com infraestrutura de todo o continente africano. A companhia ainda controla outro projeto na África no Cinturão de Cobre da Zâmbia. Além desses projetos no continente africano, a Vale fechou 2010 com a presença no Congo, Angola e na África do Sul, onde desenvolveu pesquisas de inúmeras commodities minerais. Também em 2010, a empresa começou suas operações no Chile, onde possui duas minas e uma usina de cobre. O total de investimento em solo chileno chegou a 140 milhões de dólares e também nesse ano a Vale lista suas ações na Bolsa de Valores de Hong Kong. Em 2011, após 10 anos de gestão de Roger Agnelli, as ações da Vale se valorizam mais de 1.500%. O lucro da empresa saltou de 1,287 bilhões de reais para cerca de R$ 17,264 bilhões, um espetacular crescimento de 1.241% e o valor de mercado de US$ 9,174 bilhões para US$ 176,306 bilhões, aumento de 1.822%. O retorno total aos acionistas foi de 38,2% ao ano para 2001 a 2010, o mais elevado entre as maiores empresas de mineração, marcando assim na era Agnelli na condução da Vale como nunca tinha sido visto antes na história do país. Na mineração global, sua gestão de 10 anos foi a mais longeva não só na Vale, mas também no setor competitivo e de grande rotatividade de seus CEOs até o entanto. Não por acaso, das 7 edições da premiação da IR Magazine Awards até o ano de 2011 realizada no Brasil, Roger foi todas as vezes indicado, tendo ganho não menos do que 4 edições, 2005, 7, 9 e 2011, na categoria de melhor desempenho em RI por um CEO. Durante esses 10 anos, o mundo também mudou e vários acontecimentos ao redor do mundo afetaram sua economia. O período de grande prosperidade mineral durou até 2007, quando a empresa apresentou o crescimento em todas as suas áreas de negócios. No entanto, em 2008, com a economia mundial tinha sido atingida por um grande choque, a crise que havia começado no ano anterior no setor imobiliário americano, que tomou proporções globais e se espalhou por mais diversos ramos da economia. Os reflexos da crise demoraram para aparecer no setor de mineração. Em 2008, a Vale ainda apresentou bons resultados econômicos. No entanto, no último trimestre desse ano, já era possível avistar sinais da crise. Em novembro de 2008, várias operações da companhia foram paralisadas. A situação se agravaria em 2009 e a Vale enfrentaria o seu primeiro período de recessão desde sua privatização. A crise vivida em 2009 exigiu que a companhia reavaliasse seu plano de crescimento e expansão, tanto nacional quanto internacional. Mesmo assim, Agnelli se viu otimista e tomou decisões importantes para a manutenção do negócio. O ano de 2009 foi marcado por desinvestimentos, que contribuíram para o resultado econômico positivo no ano, apesar da maioria dos segmentos onde a empresa atuava ter obtido resultados negativos. No Brasil, a empresa vendeu uma fatia de sua participação na Uniminas, três usinas hidrelétricas e parte de ativos de alumínio de sua subsidiária a Vale Sul, além de direitos de exploração mineral na Bahia. Globalmente, se desfaz dos negócios nos Estados Unidos e China. O plano de desinvestimento continuaria mesmo depois da crise se dissipar, com a venda de negócios considerados não estratégicos e indo até o começo de 2011. Já em 2010, a Vale se recuperaria da crise, impulsionada pela volta do crescimento global, especialmente em países emergentes, incluindo o Brasil. Esse ano foi extremamente positivo para a Vale, que voltou a bater recordes de margem operacional e lucro líquido. As decisões de Roger em enveredar projetos no continente africano, bem como operações em solo chileno, fez com que seu plano de diversificação também fosse retomado com o fim da crise. Notavelmente, a empresa investiu no mercado de fertilizantes, passando a atender também o segmento de produção de alimentos. Foram adquiridos ou desenvolvidos projetos de fertilizante em cinco estados brasileiros, na Argentina, Canadá, Peru e Moçambique. Toda a articulação e resiliência de Roger fez com que a empresa, mesmo em momento difícil, se mantivesse entre os players globais e perpetuação do negócio. A administração da Vale, a cargo do CEO Roger Agnelli, a qual acompanhou o crescimento no início dos anos 2000, a crise 2008 e 2009 e na retomada da empresa em 2010, fizeram com que lucros da Vale passassem de R$ 3 bilhões para R$ 30 bilhões ao ano. O CEO foi o grande impulsionador do processo de internacionalização da empresa. E em 2011, durante a cerimônia de transmissão do cargo do novo ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, Agnelli se disse muito animado e que seria um ano bom, principalmente se o Brasil continuasse seu ritmo de crescimento. Ainda em 2011, numa carta assinada por Agnelli em 14 de março, chegava à mesa da presidente na época, a Dilma Rousseff. No texto, Agnelli alerta que a disputa em torno de Royalties estava inserida em um contexto político e que havia investigações criminais em andamento sobre um suposto esquema da prefeitura de Paroapebas. As assessorias da Vale e da presidência da República confirmaram o envio e o recebimento da carta. A Vale informou, contudo, que não comentaria o teor do documento. O Palácio do Planalto afirmou que a cobrança dos Royalties é feita pelas prefeituras e que a carta foi encaminhada ao Ministério de Minas e Energia. A campanha contra Agnelli foi deflagrada no início de março por determinação de Dilma. Sem cerimônias, o Planalto despachou o ministro Guido Mantega da Fazenda a Osasco em São Paulo para convencer o Bradesco, o principal sócio privado da companhia, a aceitar a substituição de Agnelli. Em outra frente, o ministro Edson Lobão, de Minas e Energia, pressionou publicamente a mineradora a pagar R$ 5 bilhões de Royalties para exploração do solo no país, soma além dos valores que a Vale recolhe regulamente todo ano. A empresa contestou o débito na justiça. E nesse contexto é que entra para o Apebas. Do total da suposta dívida dos Royalties, R$ 800 milhões caberiam ao município paraense, administrado desde 2005 por Darcy José Lermen. Enquanto cobra a fatura da Vale, Lermen enfrenta o Tribunal de Contas dos municípios do Pará e do Ministério Público Estadual. Os dois órgãos querem saber onde foram aplicados os R$ 700 milhões que a cidade já recebeu da mineradora nos últimos anos. Na carta enviada a Dilma, Agnelli cita a tentativa de ameaçar o direito minerário de Carajás, o que o próprio DNPM, atual ANM, anulou por total ilegabilidade. No mesmo dia em que funcionários da Vale entregavam o documento no Planalto, Agnelli se reunia com Lobão. Começava ali mais uma surpresa desagradável para ele e para também a Vale. Logo após o encontro, Lobão disse à empresa que a Vale admitia finalmente a dívida. A revista época apurou que Agnelli ficou constrangido com a declaração. Ele disseram apenas que a Vale mantinha ações na justiça contra a cobrança e que considerava indevido, mas acataria eventuais decisões opostas. Agnelli entendeu que a iniciativa de Lobão era mais uma arma do governo para tirar-a do cargo. No fim, Agnelli caiu. Menos de 15 dias depois da carta e da reunião com Lobão, os acionistas da mineradora tornaram pública a decisão de substituir. Agnelli deixou a Vale em maio de 2011. Ao deixar o cargo, o paulistano afirmou em entrevista a agência-estado que estava feliz e tranquila e que a Vale estava no melhor momento da vida dela, da história dela e que a Vale estava bombando. A presidência da companhia foi assumida por Murilo Ferreira. Murilo foi funcionário da Vale desde 1998, quando foi diretor da Alu Vale. Passou pela diretoria executiva de Níquel e pela presidência da Vale Inco no Canadá, antes de chegar ao cargo mais alto da companhia. Nos primeiros anos de administração de Murilo Ferreira, sua atuação foi considerada bem menos agressiva que a do CEO anterior. Os planos de crescimento, diversificação e internacionalização continuaram, mas em um ritmo bem menor do que se viu antes. Em dezembro de 2011, ele anunciou a criação da AGN Participações, uma companhia de investimento focada nos setores de commodities, a qual sonhava em alguns anos se tornar multinacional, com atividades sobretudo na África. Em 2012, ocorreu uma parceria entre o BTG Pactual e a AGN Participações. Dessa aliança, foi criada a BIA Mineração, que seria dedicada ao setor de minério de ferro, cobre e fertilizantes. A nova empresa já firmava parceria com a Rio Verde, da área de fertilizantes, e com a chilena Cuprum, produtora de cobre prevista para operar em 2014. O controle da empresa seria dividido meio a meio e os investimentos da BIA seriam destinados ao Brasil e ao continente africano. Segundo Carlos Fonseca, sócio da BTG Pactual, a nova mineradora já considerava com grande demanda de projetos. De acordo com o presidente da BIA, Eduard Lechon, ex-diretor de exploração da Vale, esperava que os primeiros projetos entrassem em operação em até cinco anos. Ainda nesse ano, Roger Agnelli e o BTG Pactual foram escolhidos pela gigante BHP para iniciar uma negociação exclusiva, objetivando a compra de ativos de minério de ferro da BHP na Libéria. Tratava-se do depósito de Mount Nimba, onde a BHP tinha 40% de participação acionária. O ativo estava avaliado em 500 milhões de dólares e atraiu a atenção de outros gigantes, como a Selomital, que foi vencida pela BIA, empresa de Agnelli e BTG Pactual nesta concorrência. Trata-se de notícia interessante, demonstrando que Agnelli não era apenas forte no meio, mas também um estrategista ousado que já pensava em investir em áreas de alto risco, que causaria enormes prejuízos aos outros mineradores. Em 2012, o executivo foi escolhido pela Harvard Business Review como CEO com o melhor desempenho no mundo. Na época, foi o único brasileiro presente no ranking dos 10 melhores presidentes de empresas, encabeçado pelo ex-CEO da Apple, Steve Jobs. Em 2013, o ex-presidente da Vale teria dois parceiros do negócio, a companhia Seth Trading e Mário Barbosa, ex-presidente da Abunja e fertilizantes. A mineração seria a primeira da AGN participações a gerar receita, a partir de janeiro de 2014, com a produção de cobre no Chile, fosfato e potássio no Brasil. Agnelli, em entrevista para a Forbes, disse que a BIA, embora novata, não foi criada para ser coadjuvante no mercado, e que em três anos, certamente, ela estaria no mercado de capitais. A África era a menina dos olhos da AGN, a qual tinha observado projetos em diversas áreas, na costa leste e oeste, e em um lugar onde Agnelli trafegava muito bem, já que, em alguns anos, ele participava como membro do Conselho Internacional da Presidência de países como Moçambique. Ao menos duas vezes por ano, ele ia a reuniões que discutia a estratégia do país, seu desenvolvimento futuro e modelos internacionais a serem seguidos. Tanta capacidade, articulação e prestígio fez com que, no início do mês de fevereiro de 2015, seu nome aparecesse como um dos possíveis substitutos de Graça Foster na presidência da Petrobras. Era tarde, no dia 19 de março de 2016. O avião de modelo CA9, prefixo PRZRA, era propriedade de Agnelli. Iria viajar para o Rio de Janeiro com familiares para um compromisso social. O avião decolou às 15h20 do Campo de Martes, com destino ao aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Às 15h23, a aeronave cai em uma casa na rua Frei Machado nº 435, ceifando a vida de sete pessoas a bordo. Entre eles, Roger Agnelli, agora tinha 56 anos na época, também se foram o piloto Paulo Roberto, sua esposa André Agnelli e seus filhos João Agnelli e Ana Carolina. O genro Paris Bittencourt e a namorada do filho de Agnelli. Segundo o relatório tornado público em 8 de abril, não foi possível apontar nenhum fator específico que tenha contribuído para o acidente. A aeronave é um modelo experimental, categoria que dispensa homologação junto à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, ou Certificação Aeronáutica. Foi justamente o fato de que o avião ser experimental que impediu o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Aeronáutica, o CENIPA, de elencar uma hipótese, sem, no entanto, identificar uma a uma as causas da queda. O relatório final constatou que o Comper CA9 era usado para transporte privado de passageiros em desacordo com a provisão do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil nº 21, que previa a concessão de certificados de autorização de voo experimental para aeronaves construídas por pessoas, unicamente para sua própria educação ou recreação. Com este acidente, acaba a história de Roger Agnelli, um dos expoentes da mineração tanto no Brasil quanto no mundo, sendo considerado por grandes lideranças da mineração um destaque que marcou exitosamente a história deste importante setor, pois seus desafios foram cumpridos à risca, sendo fundamental para que o Brasil expandisse seus indicadores em todas as suas áreas de negócio mineral. Eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa em questão, na gestão do Roger Agnelli, na sua mina em Carajás, lá no Pará. Sempre escutávamos histórias do Roger, de seu jeito inquieto, vibrante, alegre. Muitos diziam que sua cabeça funcionava numa velocidade acima do normal, que ele tinha até às vezes um comportamento explosivo, mas isso é característica só durante as negociações e defesa da empresa do setor mineral. Fora isso, era uma pessoa extremamente educada e extremamente bacana de se conviver. Certa vez eu estava no sistema de despacho, que é o sistema de gerenciamento de frotas na mina, eu atuava como engenheiro do despacho. E além do sistema de controlar tecnicamente o sistema, eu também dava acesso às pessoas ao complexo, ao prédio. E uma vez eu fui surpreendido por uma pessoa que estava na portaria, estava de camisa polo, calça jeans, pedindo para acessar. Ele ligou para o telefone que tinha lá e disse, olha, eu conseguiria acessar o sistema de despacho? Eu perguntei quem era e falou, é o Roger. Eu fui na portaria sem acreditar e vi que era o Roger Aguínelo. Eu falei, poxa, entra por favor. E ele foi levar um outro CEO de outra empresa, que ele estava comprando os motores dos caminhões fora de estrada. E ele foi mostrar para esse CEO como é que era no sistema. Imediatamente eu atendi da entrada da portaria até a sala. Ele cumprimentou todo mundo, se apresentou. Uma educação sem igual, super sorridente, super solícito. Eu chamei um técnico para ajudar, ele se apresentou, deu um abraço no técnico, apresentou o CEO, mostrou lá com toda a humildade como é que funcionava o sistema, rindo toda hora, brincando com o pessoal. E ao sair, eu pedi, Roger, você pode tirar uma foto junto comigo? Ele perguntou, claro, Johnny Peterson, pode tirar uma foto. Aí quando a gente tirou a foto, ele pegou, me abraçou, apertou minha mão e disse, Johnny Peterson, posso contar com você para tocar esse trem aí? Eu estava super, além de envergonhado, sem acreditar, eu estava conversando com ele, com o CEO, ali tão simples, validando todas aquelas histórias que me contaram dele. Eu respirei fundo e disse, não, pode contar comigo, Rogério, será uma honra. E a ele me abraçou novamente, a gente se despediu, né? E daí eu vi que todas aquelas histórias que contaram dele, da portesia e demais adjetivos positivos eram todos reais. Não é à toa que ele foi considerado por muitos, né? E ainda é considerado o CEO da DEP. Eu vou deixar aqui na tela um link do formato desse mini-doc que já fizemos falando sobre que a mineração já foi o topo do mundo. Então, se você estiver gostando desse tipo de formato, onde contamos uma história sobre a mineração, não deixe de curtir, compartilhar o que mais pessoas conhecem do nosso setor mineral e o quanto ele está presente na nossa vida. Sigam-nos também nas redes sociais. Meu nome é Johnny Peterson e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração e até o próximo vídeo. E aí